Fala, galera! Tudo tranquilo? Que vídeo especial, hein? Que vídeo maravilhoso que vocês terão hoje. Eu e minha amiga Alana. É, ela tá aí, gente, com todo charme, com toda aquela delicadeza que eu não tenho. Muito princesa, né? Precisava de uma princesa nesse canal, gente. Cheguei. Exatamente, gente. Então, cara, o que acontece? Estamos aqui pra falarmos, né, agora de uma maneira um pouco mais ampla em conjunto a respeito da nossa segunda fase da UERJ. Uma provinha que, cara, muita gente ficou meio que sem saber, né? Depois de três anos de exame único, né? Pós-pandemia, aquele lance todo. Viemos aqui trazer algumas informações que são importantíssimas. E, obviamente, eu com a Biologia e Química, Alana com a redação, pra gente também tentar fechar a ideia e não ficar algo muito solto, né? Um canal só fala de Biologia e Química, outro só de redação. Então, é mais ou menos essa. É porque redação, gente, é pra todo mundo. Se você passou pra fase discursiva, você vai fazer a prova de redação, tá? Exatamente. Então, o lance é o seguinte, galera. Vocês vão agora, né? Depois de terem lutado aí pelo conceito A, a gente, inclusive, vai falar muito no segundo vídeo. Fiquem atentos, porque vai ter um segundo vídeo pra gente falar melhor em relação ao conceito. Pô, Vitão, né? Uma das perguntas que eu mais recebo aqui, Alana, você também recebe muito essa pergunta? Com B eu consigo? Com C eu consigo? Dá, não dá? Tô no game, tento outro curso. A gente trouxe um levantamento estatístico aqui pra realmente poder responder isso da melhor forma possível pra vocês. Então, vocês vão ter uma provinha, Biologia, Química e Redação, sendo que pra galera da área da saúde, Medicina, Odonto, Minhas Ciências Biológicas, Espetáculo, né? Nutrição, Educação Física. Teremos essas três matérias importantíssimas, sendo que a Biologia com Peso 2, beleza? E, cara, a gente já fica naquela ideia, né? Biologia Peso 2 é o maior conteúdo e tudo mais, né? A gente também vai trazer alguns elementos importantes a respeito do conteúdo. Inclusive, no Quibio, eu já trouxe tudo bem detalhadinho pra vocês, tá? Tudo que for relacionado à Biologia, Biologia Química e Redação, que tiver relevância, a gente vai colocar aqui na descrição pra vocês, ok? Pra realmente vocês irem ampliando aí, né, galera? Não dá pra fazer tudo num vídeo só, senão vai ficar aqui três dias de vídeo, pô. Ninguém quer, né? Essa quase que o filme do Titanic aqui pra vocês, né? Então, é mais ou menos a ideia, tá? Então, vai estar tudo aqui na descrição. E antes de continuarmos aqui a leitura, fala aí, Alana, faz aquele pedido. Você tem muito mais jeito pra pedir do que eu. Ó, eu acho que a gente merece. Você acha que a gente merece? Se você acha que a gente merece, gente, você precisa se inscrever nesse canal. Você precisa deixar aí seu like, compartilhar. Até porque a gente tá dando dicas pra vocês, ó, que muita gente não dá, hein? A gente tá dando dicas de estratégia de prova, gente. Prova não é só estudar. Vestibular é uma competição. Acho muito justo, né, Vitão? Que a gente passe aqui nosso pedido pra ter aí a inscrição e o like de vocês. Ah, viu? Tenho certeza que com esse jeitinho vai vir muito inscrito aí pros dois canais, galera. Tanto pro que viu, quanto pro Alana Mota aqui na redação voando. Então, o lance é o seguinte, galera. Ó, biologia, cara, como eu falei, é o maior conteúdo do vestibular. Até pro Enem a galera sofre, né? Pô, pro UERJ não vai ser diferente. Vai ser bicho, vai ser planta, vai ser gente, vai ter ecologia, doença, poluição. Então, todas as frentes, né? Quem já viu lá no edital, que saiu o edital, edital, cópia do último edital, tá? Que é a cópia dos outros. Então, assim, galera, prova tradicional rolando. Eu tô apostando em alguns temas que são aqueles clássicos da UERJ. Então, corram atrás. Inclusive, no projeto do Quibio, Biologia e Química, né? Você vai se tornar membro do canal. Você pode, né, ver que vai ter, assim, resolução, trabalho muito puxado em cima das questões. Do que realmente é tradicional na UERJ. Isso é uma coisa muito importante, gente. Não é puxando o saco do Quibio, não. Mas é porque no vestibular, não adianta você saber explicar o conteúdo, né, Vitão? Às vezes, a gente sabe muito de Biologia, adora estudar Biologia, mas chega na hora que a gente não consegue acertar a questão. Então, como o Quibio, ele tem um trabalho voltado para questões, que é o que você precisa no vestibular, eu acho sensacional o trabalho que o Vitão faz aqui, principalmente na área de membro. Exatamente. Então, assim, já dou logo uma dica importantíssima para a resolução de questão. O cara vai trabalhar com quatro comandos básicos. Aponte, nomeie, justifique e explique. Então, ó, direto ao ponto, sem invenção de moda. E, como eu falei, a UERJ, ela trabalha dentro de um tradicional. Para que você vai ficar pegando vestibulares, às vezes, que não tem nada a ver para resolver esse tipo de prova? A química, principalmente, a química, cara, ela trabalha muito no trivial. E, gente, é importantíssimo refazer as provas discursivas, obviamente, mas exame de qualificação, provas antigas, cara, tem questões que são praticamente repeteco do repeteco. Discursiva, o que caiu na discursiva caiu no exame de qualificação e o que caiu no exame de qualificação caiu também na discursiva. Gente, os temas são os mesmos. Então, é importante demais que você trabalhe nessa linha. E a química, cara, né, entra, vocês vão ver lá um dos tópicos que, para mim, chama mais atenção. tal da reação orgânica. Ai, Deus me livre. Deus me livre. Só de lembrar da dona medeira, gente. Deus me livre. É, dona Lana. Então, cara, tem que ficar ligadão. Show. Bom, em redação, a primeira coisa que a gente precisa saber é que todo mundo vai fazer. Então, sabe aquela parada que a gente tem assim, ai, eu sou melhor em português, eu sou melhor em matemática. Redação, a gente não pode se dar ao luxo de ir mal, né, Vitor? Principalmente, porque a redação, ela serve para todos, né? Vitão falou pra gente, por exemplo, de uma coisinha chamada peso. O que é esse peso? Na UERJ, quando você faz a específica, tem uma matéria que ela é multiplicada por um valor. Então, é como se ela valesse mais, sabe? E a redação, muitas vezes, ela vai fazer muita diferença independente do curso, gente. Por quê? Porque, além de ser para todos, dica, hein, muita gente vai mal na redação da UERJ. Se você pegar ali as notas que a galera tira na redação da UERJ e fazer uma proporção ali, regrinha de três, colocando 100% para ver a porcentagem em cima daquelas redações e fazer a mesma coisa com o Enem, você vai ver que é assim, não tem nem comparação. A redação, quando a gente vai trabalhar a redação do Enem, muitas vezes, em poucas aulas, a gente já consegue fazer o aluno desenvolver muito bem porque tem uma estrutura muito fixa e tem que ser, né, Vitão, porque é um exame nacional. Então, assim, eles precisam de parâmetros muito bem delimitados para que você faça ali uma redação e consiga ser avaliado. Na UERJ, o que eles avaliam é o seu pensamento crítico, meu amor. Então, é uma proposta oposta à do Enem. E isso não sou eu que estou dizendo. É o Gustavo Bernardo, gente, que é o diretor do departamento de seleção acadêmica, ou seja, o departamento do vestibular. Então, ele vai dizer que a proposta da redação da UERJ é uma proposta que envolve você saber argumentar. E aí, Vitão, uma coisa que eu acho muito importante, né, esse livro, Menino do Pijama Listrado, ele traz algumas polêmicas, assim, né, porque tem gente que fala ai, mas não era assim que acontecia. E aí, outras pessoas dizem que não, que a literatura, ela tem autonomia, né. Então, é legal que você já vá para a prova com esse pensamento crítico muito bem definido. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? E acho, Vitão, que a maior dica que eu posso dar aqui no seu canal é como que isso está atrelado à nossa realidade. Seu texto, ele vai ser argumentativo. Então, os elementos são parecidos com o que você vai fazer lá na redação do Enem. Mas, como você vai construir é diferente. E lá no meu canal, eu tenho tudo isso para vocês. Inclusive, Vitão, redações comentadas, tá? Ah, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, Lana. Tem esqueleto para a redação da UERJ? Na UERJ, a gente não tem um modelo pronto, gente. A banca da UERJ detesta esse negócio de modelo pronto. Teve um tema de redação, Vitão, que a galera fez uma associação muito legal com um poema do Manuel Bandeira. O problema é que vários alunos fizeram essa mesma associação. E ficou muito claro que eles estavam usando um modelo pronto que eles viram na internet. A gente precisa saber que isso não funciona para a UERJ, tá? Não pode usar modelo pronto. É, exatamente. E a gente vai trabalhar naquela ideia, né, Lana? Tem cursos que são muito concorridos que, cara, qualquer derrapada que você der, meu irmão, vai fazer diferença enorme. Porque o que acontece? O grande medo dentro desse bate-papo que eu tenho com os alunos e, inclusive, o medo meu porque vocês vêm carregados com a ideia do Enem ao longo do ano e, muitas vezes, só trabalham para a UERJ, na redação da UERJ, depois do Enem. Então, vocês têm que pensar que vocês vão ter só três semanas. Então, por isso que eu digo, cara, bate um papo logo com a Alana o quanto antes para ela poder aí te ajudar, né, na questão da redação, te dar dicas e tudo mais se você fugir, né, dessa padronização do Enem. Aprenda a fazer a redação da UERJ, gente. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Imagina se você vai sair com uma pessoa e ela te leva para o mesmo lugar que ela levou todas as outras pessoas com quem ela saiu. É óbvio que você não vai gostar disso. É proibido, Vitão? Não é proibido. Mas, né, se você quer sair bem na fita, você não vai fazer isso. Mesma coisa é a UERJ. Não faz sentido você chegar no vestibular da UERJ e fazer uma redação Enem adaptada. Brother, a UERJ é a princesa das universidades. Devemos tratá-la com exclusividade como ela merece. Então, estude para a redação da UERJ e não uma redação do Enem adaptada, sabe? Maravilha, maravilha. Bom, gente, esse é o lance, algumas dicas que a gente tem aí para as matérias que vão vir para você da área da saúde. É importante que você já comece a se ligar. Vem aqui no Quibio, seja membro do Quibio, vai lá na Alana, se inscreva no canal da Alana. Tem muito material maneiro, pô. A diva da redação aqui do nosso YouTube, um espetáculo. tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Obrigada, Vitão, pelo convite para estar aí no seu canal. Ó, gente, fofoca, hein? Vitão trabalha comigo há tantos anos e agora a gente se separou no mercado de trabalho, né, Vitão? Então, é muito legal estar aqui reencontrando o Vitão nesse trabalho e que ele está arrasando, gente. Eu indico o Quibio para todo mundo porque é um canal excelente. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.